Olá, eu sou Vívia Rodrigues e este é o Panorama 360. Confira agora os destaques da 14ª Sessão Ordinária do Conselho Nacional do Ministério Público. Vamos fazer um giro pelas principais novidades. Para saber os detalhes, você pode acessar as notícias completas no portal do CNMP. Foi aprovada a proposta que autoriza o repasse de recursos pelo Ministério Público à defesa civil em qualquer caso de calamidade pública. O plenário referendou a resolução que busca combater a influência de organizações criminosas nas eleições. Também foi referendada a recomendação para que o sistema de justiça priorize casos envolvendo infrações ambientais. Apresentada a proposta de resolução para regulamentar a atuação do MP em procedimentos extrajudiciais de inventário. O conselheiro Jaime Miranda propôs atualizar procedimentos em casos de crise no sistema de segurança pública e no sistema prisional. O CNMP vai investigar conduta de membro do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte acusado de homicídio culposo no trânsito com omissão de socorro à vítima. O conselheiro Paulo Passos apresentou proposta de recomendação que visa garantir o cumprimento imediato das penas provenientes do Tribunal do Júri. A conselheira Ivana Sei comunicou o plano de atuação do MP no combate aos incêndios e lançou o aplicativo Radar Ambiental, que pode ser usado pela população para denúncias de crimes ambientais. O novo espaço Memória Virtual do CNMP foi apresentado. A página foi atualizada ao completar quatro anos. 22 processos foram julgados em bloco nesta última sessão. A lista com números e resultados já está no portal. A próxima sessão ordinária do Conselho está marcada para o dia 8 de outubro. Obrigada por seguir comigo até aqui. Confira o trabalho do CNMP pelo portal e Instagram. Até a próxima!